Pessoal, olha só a desculpa esfarrapada que o governo deu para a história aí da questão da picanha e da cerveja. A Procuradoria-Geral da República recebeu uma denúncia de deputados que deixou muita gente assustada. A compra de carnes de primeira como picanha e até cervejas de alto padrão por representantes das Forças Armadas. O Ministério justifica a aquisição das carnes e cervejas como forma de prover a alimentação balanceada de 370 mil militares da ativa. Alimentação balanceada, cerveja, picanha. Olha, gastar dinheiro com isso é um tapa na cara do povo brasileiro. Eu quero aqui fazer uma pergunta ao presidente Bolsonaro. Ele vai ter que explicar isso para a sociedade. Por que que gasta dinheiro público com esse tipo de produto?